Mano, é o seguinte, hoje eu vou estar vendo com vocês algumas novidades do nosso querido Warzone Mobile, tá ligado? Faz um bom tempo já que eu não trago nada a respeito do game em si pra vocês, então a partir de hoje eu tô de volta com novidades, gameplays também, provavelmente a partir de semana que vem já vou trazer gameplay no Android, nova atualização, do iOS, então, fi, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim que eu lançar o vídeo, você já assiste aí pra ver como que tá o game atualmente, tá ligado? Eu deixei aqui de fundo o vídeo que eu gravei há muito tempo aqui no canal pra vocês, assim que liberou a primeira beta do game, né? Eu gravei esse vídeo jogando ali no Android, esse vídeo, tenho também no iPad, né? Vai aparecer sua card agora pra vocês, mas hoje, mano, a gente vai estar vendo algumas novidades da nova ataliação do game que, mano, tem umas coisinhas ali que ou você vai gostar muito ou você vai odiar. É 50-50, tá ligado? Mas bora ver aqui, ó, nós de pet nojo de problemas do 2.3.0, que é aí a última ataliação, né, que chegou no game. Novas armas, já lançou ali nova arma, chamada Shuriken, né, se o tradutor aqui não colocou outro nome. Tem por Torrent, né, nova ataliação do campo. Battle Rage, quando ativar a saúde do usuário, se regenera rapidamente. Eles ganham resistência e táticos, permitindo uma visão mais ampla, né, mais clara, na verdade. É isso, o Tactical Sprint é atualizado constantemente, tomando o possível correr ainda mais. Cara, interessante esse bug aqui, mano. Suporte para giroscópio, velho, isso aqui é bom, mano. Finalmente, os caras foram lá e adicionaram o giroscópio, que é aquilo lá que você consegue controlar o jogo. A câmera, a mira, mirando o celular, virando para a esquerda, virando para a direita. Você controla a câmera usando o seu celular, basicamente, tá ligado, mano? Aí ele fala, permite que os jogadores olhem ao redor e apontem, inclinando e movendo o telefone. Isso se aplica para dispositivos compatíveis que possuem o giroscópio. O seu celular tem que ser compatível, né, com a tecnologia de giroscópio. E também, novos score tricks, né, novos kill tricks, na verdade, somente para o multijogador. Isso quer dizer que eles adicionaram ali, mas cede para atuações para o nosso querido MJ, tá ligado? E calma que ele acabou ainda não, mano. Tem diversos outros novidades nessa relação e também do jogo em si, que ele vai estar vendo depois, beleza? Bom, até aqui, bate-papo de proximidade, mano. Eu tô vendo com vocês, tá ligado? Isso aqui é interessante. Uma extensão de sistema de bate-papo por voz no jogo que permite a jogadores ouvir as comunicações. feitas usando o microfone para todos os jogadores próximos. Cara, isso aqui é muito bom, mano. Isso aqui provavelmente é só para o Battle Royale, tá ligado? Provavelmente, tá lá no Battle Royale, andando no mapa, indo nada. Tem um player ali, ele consegue falar com você. O player inimigo consegue falar com você, tá ligado? Cara, isso aqui é muito bom, mano. Dá para fazer tanto vídeo com essas bagarras aqui, cara, que você não tá ligado, mano. Só quem assiste algumas gameplays do Warzone e tal, nesses jogos que tem essa tecnologia, tá ligado? O quão divertido é esse sistema, mano. De verdade, você conseguir ouvir, conseguir falar com o seu inimigo ali, tá ligado, mano? Bate-papo de morte. Uma extensão do sistema de bate-papo por voz é no jogo que permite a jogadores ouvir breves comunicações feitas usando o microfone para jogadores quando eles morrem. Isso daqui eu acho que é para o MJ Battle Royale. Pelo menos no MW2, tá ligado? Você está lá no MJ, quando você morre, se o cara estiver com a cara ligada, com o microfone ali, você vai conseguir ouvir ele um pouco, tipo, 3, 5 segundinhas ali, e ele falar, tá ligado, mano? Então, se o cara ficou puto, você vai ouvir ele ficando puto ali, tá ligado? Mano, isso aqui é muito bom, velho. Duas coisas que parecem simples, mas para mim já faz total diferença na hora da partida ali em si, desafios de curto prazo que podem ser concluídos para ganhar XP. Finalmente chegamos no que é o que fez eu gravar esse vídeo. Foi essa notícia aqui que fez eu gravar esse vídeo, que é, ó, perspectiva em terceira pessoa do novo modo. Experimente o jogo através do ponto de vista por cima do ombro. O que é isso aqui, galera? É basicamente o jogo em terceira pessoa. Sim, vai ter o modo, e confirmado 100% agora, que vai ter o modo terceira pessoa no AirZone. Eu sou sincero com vocês, eu não gosto, não acho interessante ter ali o modo terceira pessoa no AirZone. Tá ligado? Eu sei que provavelmente a galera vai falar, porra, mas o terceira pessoa é o que mais a galera curte no mobile. Realmente é verdade. A maioria da galera que joga mobile gosta ali bastante, né, do... Eu vou até tirar aqui o anúncio. Do modo terceira pessoa, tá ligado? Fora que eles vendem muito mais skins quando tem o terceira pessoa. Então, esse é o maior motivo deles colocarem o terceira pessoa. Uma, que a galera do mobile gosta bastante, vou mentir pra vocês. E duas, que eles vão vender muito mais skins, personagens. Ah, mas lendário ali, sei lá o quê. Você tá ligado já como que é que te visa, tá ligado? Mas a minha visão, por que eu não gosto e não acho legal, né, eles... Eu não achava legal eles ter colocado esse modo terceira pessoa, galera. Por que, manos? Um, mano, eu acho feio. Eu acho muito estranho um jogo tipo o AirZone sem terceira pessoa. Vocês tá ligado? Eu acho muito estranho, mano. Eu já vi algumas gameplays ali. Cara, é muito louco. Vai aparecer agora pra vocês como que é o terceiro pessoa do AirZone. Eu, pelo menos, eu acho muito estranho, enfim. Um jogo desse jeito, desse estilo aqui, tá ligado? Mano, é muito feio. É muito feio. E isso é a minha visão, tá ligado? Outra coisa também, que eu acho que vai dar uma complicada, é que vai ser mais uma coisa que vai separar players, tá ligado? Se tivesse só o modo primeira pessoa, todos os players iriam jogar o modo primeira pessoa. Se tivesse só o modo primeira pessoa, todos os players iriam jogar ali o modo primeira pessoa. Tá ligado? Não ia separar ali, por exemplo, a rankeada. Não ia pedir terceira pessoa. Não ia pedir primeira pessoa. Tá ligado, mano? Mas isso aqui, você vai... Quanto mais modos de jogo que você tiver, mais separando os players você tá. E por que isso é ruim, galera? Porque vai ser mais de 100 players na partida, galera. Já vai ter bot se tivesse só em primeira pessoa. Imagina agora que vai ter a terceira pessoa. Tá ligado? Por exemplo... Um número qualquer. 10 mil pessoas vai jogar a terceira pessoa e 10 mil pessoas vai jogar a primeira pessoa. Tá entendendo, mano? Isso quer dizer que vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais demorado de estar achando partidos. E também, se não for demorado, vai cair muito mais bots nas partidas. Pelo menos eu acho isso. Por que você tá separando os players ali, mano? Na rankeada. Porque os players vão estar ali. Pô, eu gosto de terceira pessoa, só pra jogar a terceira pessoa. Eu gosto de primeira pessoa, só pra jogar a primeira pessoa. Tregaria por diante, mano. Se tá separando os players ali, pra mim eu acho que aumenta mais ainda a quantidade de bots nas partidas. Tá ligado, mano? Mas eu não gosto, não acho legal ter a terceira pessoa. Mas agora já tá confirmado e não tem o que fazer. Eu vou jogar só a primeira pessoa provavelmente. Mas isso é de gosto. Só trouxe os pontos aí que eu acho que é ruim. Eu acho que o ponto mais negativo disso é que vai separar os players, vai ter mais bots ali. Tanto pra galera terceira pessoa, tanto pra galera primeira pessoa. Como o mobile, a galera cultir mais terceira pessoa, eu acho que pra você não ser uma terceira pessoa, vai ter menos bots do que a primeira pessoa. E por que eu acho isso outro ponto ruim também? Porque a primeira pessoa é mais competitiva, cara. O modo primeira pessoa é muito competitivo. A terceira pessoa, mano. Vamos confessar que se o cara vai lá cheirar a parede, vai ficar atrás da parede, esperando, vendo aí a terceira pessoa, o cara vir, moda a primeira pessoa, você não tem isso. Moda a primeira pessoa, mano. Você tem que ouvir nos passos ali, não tem aquele famoso cheirar a parede. Você não consegue, vem a terceira pessoa e volta ali, fica no cantinho da parede, aqui tá a parede. Fica aqui no cantinho, ó. Vendo aí toda a volta da parede, não, mano. Primeira pessoa, fi, é ouvir o passo, na hora que o cara deu a cara, que daí sim você consegue ver ele, tá ligado. Então, também é um ponto negativo. Porque o jogo vai ficar menos competitivo. ao meu ver, beleza? Mas, agora tá confirmado, não tem o que fazer, beleza, mano? Bora continuar aqui, que tem mais novidades ainda. E a terceira novidade aqui, mano, a terceira imagem aqui, ó. Saudações, jogadores do Calvador. Não vai, na real, acho que essa daqui era pra ser a primeira, né? Essa daqui era pra ser a primeira. Mas bora ali, ó. A atribuição mais recente está aqui, né? Com variedade de novos conteúdos, correções e minorias. Novas regiões e lançamentos limitado ainda a caminho, né? Pra quem não sabe, pra quem não viu o vazamento, agora vai ter ali na Europa e também na América do Sul. Eles vão estar liberando o jogo. Sim, a gente vai estar nele, provavelmente. A gente vai poder jogar, mas quando? Não sei, falaram que ia lançar já, tá ligado? Eu acho que vai ser esse mês ainda. Ou começo do mês que vem a gente vai estar podendo jogar ali a beta aqui no Brasil. A beta que não é a beta. A gente sabe que é soft launch, na verdade. O pessoal ali, eu percebo que a maioria dos youtubers está confundindo. Não é beta, é soft launch, galera. Então, a gente tem que acender um sinal vermelho ali ainda, tá ligado? Porque no Android, eles têm que melhorar muito ainda, né? E pra um soft launch, tá bem atrasadinho ainda, beleza? Bom, compartilhe qualquer feedback ou relatório. O que ele tá falando, né? Pra gente compartilhar feedback e tal. E esse é o objetivo da beta. A gente tem que jogar a beta pra passar ali o feedback, né? Do que que tá ruim, do que que precisa melhorar, do que que tá faltando, tá ligado? Então, né? Quem conseguir testar aí, não esquece de dar o suporte. Passar o feedback ali, beleza, mano? Bom, quarta e última, novos conteúdos, novo Paz de Batalha, né? Que é da Season 2, se não me engano, do MW2. Pra quem não sabe, o Paz de Batalha que ele lança lá no PC, do MW2, é o mesmo do mobile. Isso quer dizer o quê? Se você tá jogando em MW2, que é algo, eu tô com o Paz de MW2 zupado no nível máximo. Se você logar quando lançar o jogo no mobile, você também vai estar com o nível máximo. Tá ligado, mano? Então, vai ser ali, né? Ele vai estar com... Não é cross-prataforma na palavra, mas é cross-prace. Se não me engano, tudo que você tem ali no MW2, MW2, não é um personagem e tal. Se você jogar com a mesma conta no mobile, você vai ter ali tudo também. Tá, eu acho isso ruim. Tá ligado? Para o senhor, eu acho meio ruim, porque a galera que não tem ali um PC, que não tá podendo jogar agora, quando lançar o jogo mobile, vai ter desvantagem ali. Porque o pessoal que já tá upando todas as armas, skins ali no PC, já vai ter tudo no mobile. Já vai ter as armas upadas, já vai ter tudo upado. Então, meu, que já vai estar um pouquinho atrás, né? Da galera que não tem o PC. Eu acho isso errado, mas não tem o que fazer, né, galera? Essa é a minha visão, tá, mano? Essa é a minha visão. Bom, campo de base. Uma nova maneira de ganhar as melhores recompensas gratuitas no jogo. Ganha destitivos participando de demissões semanais. Troca esses simbemas por recompensas na base camp. Isso aqui é interessante. Uma armeira atualizada. Ganha destitiva agora permite que você personalize a camuflagem, amuletos, adesivos e outros cosméticos da arma. A gente pode perceber, mano, que tem muita coisa já pra você ganhar as coisas, pra você meio que ter vontade de jogar o jogo ali. Eu acho isso muito bom, tá, não vai ser aquele lá que, tipo, você upou o passe, pegou o lendário e já era. Não tem mais nada pra fazer, tá, tá, mano? Não, vai ter várias missões. Pelo que eu tô vendo aqui, né? A gente vai ter que ver na hora de lançar. Vai ter várias missões, eventos ali. E eu acho isso bom pra manter o jogo vivo, tá ligado? E, mano, é isso. Essas são as imagens que a gente viu aqui agora. Mas, calma aí. Eu vou tá voltando aqui, ó. Eu tô aqui no Twitter também, ó. Vou tirar aqui a imagem rapidão, ó. Tô no Twitter do monstro aqui do Bruno Souza, que ele postou o patch note da sezão anterior. Pra quem quiser ver como que foi a temporada anterior, quais são as novidades, na verdade, né? Da ataliação anterior que tem no jogo, que é o 2.0 ali, ó. Deixa eu tirar aqui a borda rapidão. Notas de patch note e problemas conhecidos. 2.2.0. É uma atualização antes da que a gente viu agora, beleza? Bom, no passe batalha, já tinha armando atualizado. Novas armas também vindo na atualização anterior. Tá vindo muita arma já, velho. Espingarda e assalto. Espingarda e assalto. Espingarda, KV, Broadside. Aquela doze chata da MW. Só pra... Só que tá jogando MW, tá ligado? Quão chata é essa doze aqui. Ela tem um negócio chamado... É alguma coisa de fogo. É meio que a... A bala dela solta fogo. Mano, é muito chato, velho. Besk também lançou um pouco o tema da MW. Corpo a corpo. Kodash, duplas. É basicamente, mano, tudo que lança na MW, eles tão lançando, né, pro mobile. É basicamente isso, cara. Tudo que vocês veem ali. Arma nova no PC. Vai lançar no mobile. Passou no PC. Vai lançar no mobile. Tá ligado? Mano, é... Os dois é juntos, tá ligado? Mas calma, o cara acabou ainda, cara. Bora ver aqui, ó. No quad, Warzone Mobile vazamentos. É que ele vaza basicamente tudo de novo aqui do Warzone, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui, ó. Acabou de lançar, ó. Warzone Mobile alcançou a marca de 35 milhões de pré-registros. E por causa de desbroquear ele mapa Shooter Oz. Manas. Quem tá conseguindo jogar agora, já vai conseguir ele jogar mapa Shooter Oz no Warzone Mobile, mano. Moda MJ ali, obviamente, tá ligado? Mano, e o Shooter Oz no Warzone, que é muito louco, mano. De verdade, só quem jogou o MW 2 de PC, que é muito louco o Shooter Oz do MW, de verdade. Mais uma coisa aqui, ó. Adicionaram a opção para transparência do 8 Mark. É aquele negócio de quando você acerta o tiro, tá ligado? Fica aquele negocinho branco aparecendo. Que você tá acertando, então você vai conseguir diminuir a opacidade disso. Eu acho isso muito bom. Porque o negócio fica, mano, tampa muito a visão. De verdade. Só quem assistiu essas últimas gameplays aí do Warzone, o Mobile tá ligado com... E isso atrapalha. E agora você vai conseguir ali diminuir, mano. Novos edifícios adicionados. Tem agora o português. Mas, cara, isso daqui já é um avanço enorme, mano. Isso quer dizer que vai realmente lançar para a gente aqui do Brasil jogar, tá ligado? Bora descendo aqui, ó. Possível primeira imagem em game do mapa Shooter Oz. Aqui é a mesma coisa que a gente viu. Cadê, ó? Juroscópio adicionado. E uma gameplays aqui para a gente ver, ó. Vamos ver. Já tem esses esquizinhos ali, meu parceiro. Deve ser no meu novo carro que colocaram nele, mano. O som, mano... Desde a primeira versão eu achei muito bom. Mas já tá bem melhor, cara. Olha isso. O som do jogo já tá bem melhor que a primeira beta, mano. Caraca, moleque. Bora ver isso daqui, ó. 16 de março. O jogo já tá muito mais bonito, né, mano? Olha isso. Aqui é a animação dele carregando, né? Top, mano. Ele já tá cagou e já liberado ali na... Acho que é uma QQ9 isso aqui, não é? Uma QQ9, eu acho, mano. Pânico, tô aqui na nada. Adicionada a sessão de consumir ação de veículos. Agora você pode colocar ali a desquisa de veículos. Tregar basicamente isso. Embaixo também tem agora. Como a gente viu lá, você consegue colocar as camuflagens. E, mano... As camuflagens... Deixa eu tirar aqui na minha câmera pra vocês verem, ó. O Gold não tem ali a diamante, se não me engano. MW2 não tem a diamante. Tem outra cc diamante que é essa daqui, ó. Orion. Se não me engano é a última, na real não. É a penúltima, acho, essa daqui. Tem uma depois dela que, se não me engano, é muito top, mano. Bora descendo aqui, ó. Pra ver se tem mais. Aqui as redes sociais. Que elas não são uma rede social oficial do Brasil PowerZone. E, mano, eu acho que é isso, velho. Eu acho que já finalizou por aqui, cara. De verdade, muito top. Tem muita novidade boa aí. Mas o que realmente importa, que não tava escrito ali, é a otimização. Entregado? Eu vou trazer uma gameplay pra vocês pra gente ver como que tá o jogo agora. Né? No Android, que é o mais importante, mano. Porque no iOS, velho. A primeira versão que eu joguei no iOS, o jogo já aparecia completo. De coração mesmo. Tava otimizado. Fluidez milhões de vezes melhor que o Android. Então, o que importa é a gente tá vendo no Android pra ver como que tá. Então, pode ficar tranquilo. Inscreve no canal. Que aí, se conseguir, eu vou trazer aí uma gameplay da nova versão no Android pra vocês pra gente ver, né? Como que tá, como que tá rodando ali. Se tá melhor que antes. Se melhorou alguma coisa. Ou se tá a mesma coisa. Se tiver a mesma coisa... Ferrou, tá ligado? Ferrou. Mas é isso, mano. A partir de hoje, eu vou trazer diversos no meu celular, sony. E é isso. Falou, você. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. Até a próxima, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.